do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Pós, juntos, na cobertura das eleições. Muito bem, estamos de volta, são dez horas e vinte e nove minutos com trinta segundos pra começar bem essa manhã de segunda-feira, manhã que começa chuvosa aqui na nossa região de fronteira e a partir de agora mais um dois em um está no ar comigo e com Alexandre Palmar falando aí com os candidatos nessa maratona que começamos lá no finalzinho do mês de agosto, estamos quase já aqui na reta final, sempre conversando com candidatos a deputado estadual e deputados federais. Bom dia, meu caro Alexandre Palmar. Bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes da clube, pessoal que tá acompanhando a gente pelos casos, essa chuvinha tá muito bacana, hein, Moacir? Senhora Cláudia disse que tinha que ter sido ontem essa chuva aí pra descontrair, pra relaxar, né? Mas veio na segunda pra trazer uma paz também nessa manhã. Sim, sim, com certeza. E, amor, bom, primeiro feliz aqui porque eu cheguei aqui na rádio, achei um objeto que eu tinha esquecido no final de semana, então eu já ganhei a minha semana, digamos assim. E vamos começar bem a semana também, Moacir, já com um candidato jovem, né, o Luciano Lima, candidato a deputado estadual pelo PSC, o Partido Social Cristão, seja bem vindo, Luciano, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Moacir, uma honra estar aqui, a todos os ouvintes da Rádio Clube também, do pessoal que tá acompanhando pela H2 Foz, uma honra mesmo, uma satisfação estar aqui. E você, o que que acha da chuva? Não vamos contar o nosso tempo ainda. Não, o candidato vai falar, pô, mas vai me perguntar da chuva? Eu falei que eu tava em Curitiba, final de semana, não, e lá tava em, tava, estava chovendo. Eu vim pra Foz do Iguaçu pra escapar da chuva e cheguei aqui e peguei chuva. Isso atrapalha a campanha de rua, né? É verdade. A gente fica meio chateado que daí tem que focar muito mais agora na rede social e a gente não pode ir pra rua, eu gosto de ir pra rua, então se dificulta um pouco. E a previsão é até pelo menos quinta-feira essa chuva, então vai ter que ir pra rua com guarda-chuva ou sem guarda-chuva, né? Exatamente. Não dá pra deixar nessa reta final de campanha, né, Luciano? Eu até fiquei de ver a programação da chuva e a previsão, mas não cheguei a ver. Mas, Luciano, vamos lá. Agora, assim, dando início a nossa contagem, reiniciando, a gente sempre inicia a nossa conversa aqui, Luciano, pedindo pro candidato ser presente, né? Então, te pergunto, quem é Luciano Lima? Sim, sou o Luciano Lima, tenho vinte e oito anos, nasci aqui em Foz do Iguaçu, na Santa Casa Monsenhor Guilherme, em mil novecentos e noventa e quatro, sou filho do seu Agostinho, que é um despachante, faleceu em mil novecentos e noventa e nove, aqui em Foz, da dona Maria, que é dona de casa, sou o filho mais novo, de três irmãos, sou formado em direito pra faculdade Foz do Iguaçu, também estou atuando como assessor jurídico, tenho uma atuação bastante longa aí no Fórum Estadual de Justiça, passei como estagiário, como assessor, como estágio voluntário também, então tenho uma atuação muito grande no voluntariado, mas a minha paixão também é a política, porque eu acredito que eu não quero deixar uma herança pra filhos, eu quero deixar um legado pra cidade, pra sociedade, então a minha paixão hoje é a política, eu quero me envolver com a política, mas não fazer da política a minha profissão, eu tenho a minha profissão na área do direito e é nela que eu vou ganhar dinheiro, mas eu quero atuar e deixar um legado através da política e trabalhar nesse sentido. E o que que a política te atrai, o que que ela te move, o que que te motiva e por que que você resolveu lançar a candidatura a deputada estadual? Então, desde muito cedo eu sou envolvido com política, mas quando a gente é criança a gente não conhece muito, né, então a gente acaba circulando em meios que depois que a gente cresce a gente, pô, eu não deveria estar envolvido com esse meia, mas é, desde criança participando de comícios, de reuniões na Câmara, na adolescência, uma militância muito grande na Câmara de Vereadores, participando de audiências públicas, enfim, de greves quando tinha no colégio, então era uma pessoa muito ativa no Grêmio Estudantil com essas atividades. E eu parti para a política quando eu me filiei, eu me filiei primeiramente na Rede Sustentabilidade, quando veio aquela onda da Marina Silva, da Nova Política, eu me filiei na rede. Posteriormente, eu conheci o grupo do Felipe Mansur, então foi através do grupo do Felipe Mansur que eu me envolvi mais na política, que eu fiquei trabalhando nos bastidores, então trabalhei nos bastidores da campanha dele de 2015, de 2016, a primeira dele para prefeito, na eleição suplementar, que teve em 2017, na campanha dele para deputado estadual. Eu não segui ele nos partidos que ele esteve, posteriormente a Rede, né, depois ele mudou de partido, alguns partidos, eu não segui nessa linha de partidos dele. Então em 2019 eu recebi o convite do Marcelo Ângelo e me filiei ao PSC, então dei a minha palavra que eu estaria com eles no Partido Social Cristão, porque antes de me filiar um partido, eu leio sempre o estatuto, então por isso que eu me segurei um pouco para me filiar em alguns partidos, li o estatuto do PSC, as bandeiras que ele defende, batiu muito com as minhas, me filiei ao PSC, recebi o convite para ser candidato em 2020 para vereador, fui candidato em vereador em 2020, fizemos uma boa votação, uma campanha muito limpa, uma campanha muito decente, que a gente, que eu, que eu me orgulho muito dessa campanha que eu participei em 2020 e também coloquei a disposição para ser candidato agora em 2022 de deputado estadual. Então não foi um convite do partido ou não foi um convite do governador ou de um padrinho político. Perguntei para o partido tem a possibilidade de ser candidato a deputado estadual? Tem, então eu quero colocar meu nome à disposição para ser candidato a deputado estadual, porque eu acredito que em Foz do Goaçu falta representatividade política. Nós estamos há 20 anos elegendo os mesmos políticos e nos 20 anos eles continuam prometendo as mesmas coisas e a gente não sai do chão. Foz do Goaçu tem perdido um protagonismo para Cascavel e Toledo que nós não deveríamos perder. Uma cidade do porte que Foz do Goaçu tem, da importância que Foz do Goaçu tem e nós não temos bons representantes. Nosso atual deputado estadual, ele não tem um bom diálogo com o governador, ele não tem um bom diálogo com os prefeitos, então ele acaba não conseguindo fazer muita coisa. Então nós precisamos de alguém que dialogue, que tenha esse livre acesso ao governo do estado, que tenha esse livre acesso com as prefeituras, que tenha o livre acesso com o governo federal. E eu não digo de parte ideológica, porque eu não abro mão de princípios e de valores, mas quando nós precisamos dialogar para o bem da sociedade, a gente precisa dialogar. Então eu preciso dialogar com o prefeito que muitas vezes não tem a mesma ideologia que a minha, eu preciso dialogar com o governador que não tem a mesma ideologia que a minha, mas para o bem comum que é a sociedade. Porque isso que é a política, nós dialogarmos. Agora quando a gente fecha a nossa mente e fica reto pensando apenas na parte ideológica, nós não vamos avançar. E Foz do Iguaçu não pode mais perder tempo com isso. Por isso que eu sou candidato a deputado estadual, porque nós precisamos ter coragem para ser funcionário de verdade dos iguaçuenses lá em Curitiba. E quando nós falamos de representatividade, não precisa que a esposa do prefeito seja candidato, ou que o filho do deputado seja candidato. É alguém, um cidadão iguaçuense que seja preparado, que seja formado, que saiba qual é a função do deputado estadual e que vai falar, não, eu vou representar você este de verdade lá em Curitiba e vamos trazer o desenvolvimento para Foz do Iguaçu, que está faltando. Tantas obras estruturantes que nós temos, tantas questões da área da saúde que nós vemos sofrendo, porque falta representatividade de Curitiba. Muito bem, candidato. Me parece, não, você é bem jovem e me parece que conhece um pouco dos membros da política, principalmente aqui de Foz do Iguaçu. Mas em termos de projeto, qual a sua principal bandeira em sendo eleito para a Assembleia Legislativa? Nossa principal bandeira é da representatividade na região para o desenvolvimento regional. Nós precisamos hoje trazer obras estruturantes para a nossa região, que nós estamos perdendo para Cascavel, para Maringá, por essa falta de representatividade. Então, hoje nós temos, por exemplo, a questão do viaduto da Avenida Costa e Silva. Ela chegou atrasada em Foz do Iguaçu e chegou atrasada e mal planejada. Então, nós precisamos trazer outras obras estruturantes. Tem viadutos que precisam ser feitos ali na entrada da cidade, no próprio Charrua. Nós precisamos hoje, nós temos um parque tecnológico de Itaipu, que poderia ser ampliado para geração de emprego e desenvolvimento tecnológico na região. Nós temos aí também a defesa do agronegócio. Nós precisamos defender o agronegócio na nossa região, que é um dos carros-chefes aí da região oeste do Paraná. Também a questão da saúde pública. Hoje, Foz do Iguaçu gasta muito com o nosso hospital municipal e é uma questão que poderia ser de responsabilidade maior do governo do estado. Então, o hospital deveria ser regionalizado ou até mesmo federalizado. Levar essa questão do hospital municipal para a União ou jogar responsabilidade mesmo para o estado. Foz do Iguaçu não pode mais ficar gastando milhões de reais no hospital quando poderia investir esse dinheiro nas unidades básicas de saúde. saúde. Então, nós queremos fazer essa parte lá em Curitiba de representar a nossa região para trazer o desenvolvimento regional, trazer emprego. As pessoas estão indo embora aqui de Foz do Iguaçu e da região, indo para outros estados, por essa falta de oportunidade. Então, a gente não pode mais permitir que os nossos jovens, eles estudem aqui e vão embora daqui. Eles estudam e vão embora. Ou eles estudam num curso, numa graduação e trabalham em outra totalmente diferente pela falta de oportunidade. Então, é esse trabalho que nós vamos fazer para que o jovem, ele estude em Foz do Iguaçu, que aqui é um polo universitário, mas que eles permaneçam aqui. Inclusive, uma das nossas bandeiras, os nossos projetos é trazer para Foz do Iguaçu, o campus da União Oeste, o curso de medicina. Nós vamos batalhar isso em Curitiba, nós vamos bater na porta dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, para que Foz do Iguaçu tenha essa estrutura para trazer o curso de medicina no campus da União Oeste, numa parceria com a própria UNILA, para a criação de um laboratório que seja referência em medicina e biomedicina. Tem alguma outra área assim que você vislumbra em Foz do Iguaçu que precisa de um atendimento, de um olhar mais específico de um deputado estadual? Questão da própria segurança pública. Nós temos todos os órgãos de segurança pública aqui em Foz do Iguaçu. Estamos desde a Guarda Municipal, a PRF, PF, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Polícia Civil e a gente vê a falta de estruturação das nossas polícias. Polícia Científica, por exemplo, Polícia Civil, está defasada e isso é muito triste porque é a Polícia Científica, é ela que vai investigar os crimes, ela que vai descobrir os casos de homicídio e infelizmente o governo de Estado tem falhado nessa parte. Então nós precisamos ter esse representante que vai levar essas paus para o governo de Estado para trazer a questão da segurança pública para a nossa fronteira. Nós somos uma cidade de fronteira, uma cidade que infelizmente ainda é muito perigosa. Se a gente for ver os números de assalto de carros, de furto de carros em Foz do Iguaçu é gigantesco. Então a pessoa, se não tem seguro no carro, é muito perigoso deixar o carro na rua porque pode aí ser fruto de furto e levado para o Paraguai. Então nós precisamos resolver essa questão da segurança pública e isso é uma pauta que é do governo de Estado que precisa ser colocado na mesa do governador, que precisa ser levado na mesa dos nossos senadores. O problema é que os nossos políticos hoje, eles estão muito ouvindo aquela parte do hino que é deitado eternamente em berço esplêndido. Nós precisamos colocar aí a parte do hino que verás com o filho teu não foge à luta. Então nós precisamos lutar pela questão da segurança pública para a nossa cidade, para a nossa região. Você tocou na resposta anterior numa questão que diz respeito a empregos. Você é jovem, como disse o senhor, e há pessoas, muitos se formam e ao cabo saindo da cidade ou acabam trabalhando em outra profissão sem remuneração adequada, né? Palavras suas. Que proposta você teria nessa área para fixar, né? Para segurar esses jovens que se formam, que trabalham e que precisam trabalhar na área que se formaram? Sim. Político ele não gera emprego, né? Ele dá oportunidades para que os empresários, a iniciativa privada, gerem empregos. Então nós precisamos trabalhar no governo de estado, principalmente com a redução de carga tributária e incentivo para a criação do primeiro emprego para os jovens, né? A questão dos estágios também, que precisa ser trabalhado muito isso, porque a pessoa, ela vai procurar o primeiro emprego e pede experiência. A pessoa não tem experiência na área, porque não passou por um setor de estágio, não passou por um setor de experiência. Então a gente vai trabalhar muito isso e vai levar essa questão para a própria Itaipu, fazer um projeto com o Parque Tecnológico de Itaipu, com o PTI, para essa questão da geração de empregos em Foz do Iguaçu. A questão tecnológica, hoje nós temos profissões que são profissões do futuro e que não são trabalhadas na nossa região. Então nós queremos incentivar, através de projetos de lei, a criação de incentivos para as profissões do futuro. Então nós vamos trazer esses projetos de lei para o estado, para que seja incentivado essas profissões do futuro aqui na região. Em relação à saúde, você citou essa questão da regionalização do hospital. Na tua avaliação, o que ocorre hoje na saúde, não só no hospital, mas nas UPAs, nas UBSs, é uma questão de orçamento ou é uma questão de gestão? É uma questão de gestão, porque dinheiro é muito dinheiro que é investido. E quanto mais você joga dinheiro num lugar que não é bem gerido, não vai suprir nunca. E é muito dinheiro. Então, se não é o governo do estado auxiliando, a prefeitura não dá conta da demanda. Então nós precisamos jogar essa responsabilidade para o governo do estado. O governo do estado não quer essa responsabilidade, mas precisa de alguém que fique ali e que articule essa situação. O problema do hospital municipal, muitas vezes, que se você regionaliza ou você federaliza, você simplesmente vai jogar o paciente dentro do hospital. Você não vai ter mais controle nenhum. Hoje a prefeitura tem controle de tudo. A Fundação Municipal de Saúde tem controle de tudo. Então, nós precisamos tirar essa responsabilidade daqui e jogar para o governo do estado, jogar para a União, até mesmo num hospital universitário. Por que não? Com a criação do curso de medicina na União Oeste, com o fortalecimento com a Unila, com o curso de medicina que já tem, nós precisamos ter um hospital universitário. O hospital municipal hoje, ele atende essa demanda, poderia atender essa demanda. Então, trazer essa questão da área de saúde. Certo. Luciano, a gente está conversando aqui com o Luciano Lima, que é candidato a deputado estadual pelo PSC. A gente vai para uma outra bateria de perguntas. Se der tempo, lá no finalzinho a gente volta um pouco para as propostas, beleza? Mas agora vamos falar um pouco sobre o tabuleiro, o xadrez da política municipal e regional. E estadual, obviamente. Mas essa é a segunda vez que você concorre a um cargo eletivo. Na eleição passada, na eleição municipal, em 2020, você foi candidato a vereador, foi a primeira vez que você disputou um cargo e recebeu quase 600 votos. Para ser mais exato, recebeu 594 votos. Qual análise que você faz daquela votação? Foi uma eleição atípica com muitos candidatos. Obviamente, esperava receber mais votos pelo trabalho que a gente fez. Foi um trabalho muito de rua que nós fizemos. Nós falhamos muito na questão da rede social. Nós não impulsionamos conteúdo. Foi uma falha nossa nessa questão. Até pela falta de experiência. Eu nunca tinha disputado um cargo público. Eu tinha trabalhado nos bastidores. Foi um ano também que teve o falecimento do Felipe Mansur. Então, eu estava com ele. Apesar de estar numa coligação diferente, eu estava apoiando ele. Então, eu teria certeza que eu estaria andando com ele ali e seria mais fácil. Com o falecimento dele, foi muito mais difícil. Mas a gente ficou feliz, porque nós trabalhamos honestamente. Os votos que nós obtivemos nas urnas foram de pessoas que realmente acreditaram no nosso projeto de cidade e que saíram naquele domingo chuvoso também. E foram lá 600 pessoas, quase 600 pessoas. Não é muita gente colocar numa fila, né? Então, eu fiquei feliz com o resultado. Isso fez com que eu não desistisse da política, de não desistisse da nossa cidade. Então, por isso que eu estou hoje aqui como candidato. Certo. E nesse tabuleiro todo, nessa disputa, no caso, especificamente para a Assembleia Legislativa, Foz do Iguaçu, num histórico recente, já chegou a ter três deputados estaduais ao mesmo tempo. Atualmente, tem apenas um, como você citou. E nessa eleição, tem 19 candidatos a deputados estadual. Qual que é a leitura que você faz desse tabuleiro, considerando que, inclusive, você vai concorrer com um candidato que busca a reeleição, mas também com outros candidatos, com estruturas diferentes, com figuras conhecidas na cidade? Se eu fosse disputar no mano a mano com esses outros candidatos, certamente seria muito mais fácil. Porque você disputar com gente que já é detentor do poder é muito mais difícil. Se fosse no mano a mano, seria mais fácil. Mas não basta também ser só de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já chegou a ter três deputados estaduais. Mas não basta ser de Foz do Iguaçu. Ele precisa trabalhar para o Foz do Iguaçu. Infelizmente, esses deputados que nós tivemos, eles eram de Foz do Iguaçu, mas não trabalhavam realmente para o Foz do Iguaçu. Em 2018, a gente tem um dado que Foz do Iguaçu votou em 554 candidatos a deputados estaduais diferentes. Dos 54 que foram eleitos, todos tiveram votos em Foz do Iguaçu. Todos os 54 que ganharam a eleição tiveram votos aqui. Nem que seja um voto. Um era iguaçuense e ganhou a eleição. Mas nesses últimos quatro anos, quantos realmente trabalham para o Foz do Iguaçu? Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Ele precisa ser de Foz do Iguaçu, mas ele também precisa trabalhar para o Foz do Iguaçu. E esse número expressivo de candidatos é a demonstração da democracia. Porque se eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos, eu posso ser candidato. É um direito meu constitucional. E a gente está vindo candidato porque a gente precisa quebrar essa barreira da hegemonia política. Desses detentores do poder que estão há 20 anos já e continuam prometendo as mesmas coisas, a gente sabe que não vai cumprir. Então é um ato de coragem ser candidato. Nesse pleito com tantos candidatos e com tanta gente poderosa. Muito bem, candidato. Seu partido, o PSC, lançou 19 candidatos a deputado estadual. De Foz do Iguaçu são três. O senhor, Luciano Lima, Elisângela Bassanes e Edson Narizão. Em termos gerais, quantos candidatos o PSC pretende eleger no estado do Paraná? Olha, eu pretendo me eleger. A expectativa, eu acho que do partido, é eleger um federal e três estaduais. Mas olhando, sinceramente, a coligação é uma coisa que é surreal. Mas nessa questão de partido, como eu disse lá atrás, não foi uma coisa que o partido me procurou para ser candidato. Eu, que estava afiliado, eu quero ser candidato de deputado estadual. Então, a expectativa aí é que o partido faça três estaduais e um federal. O senhor já fez uma linha de corte de quantos votos precisa? Olha, no mínimo, 35 mil. A gente está nessa base. Vamos, temos que fazer 35 mil no mínimo. Ainda nessa linha das candidaturas, Luciano, o PSC também lançou 27 candidatos a deputado federal, sendo dois de Foz do Iguaçu, né? A Bianca Portela e o Maninho. Quais que são as suas dobradinhas? Você está com dobradinhas, né? Pode apresentar para a gente? O Maninho se lançou candidato, em todo respeito pelo vereador Maninho, que todas as vezes me atendeu muito bem no gabinete, mas eu acho que ele nem está fazendo campanha para deputado federal. A Bianca Portela, sim, é candidata do partido a deputado federal. Eu tenho apoiado ela, né? Então, eu sou estadual, a Bianca Portela é nossa candidata a deputada federal pelo PSC. Mas, obviamente, Alexandre, eu tenho alguns amigos que são candidatos a deputados federais. Então, a gente entra também nesse entrego. Eu tenho o próprio Joelson Bolsola Vista, que é candidato a deputado federal. A gente faz parte de um grupo de amigos. Então, quando a pessoa fala, ah, eu não quero votar na Bianca, né? Então, vota alguém que é do próprio grupo, que conheça. Eu tenho a própria vereadora Aninha de Medianeira também, que foi a vereadora mais votada, que é candidata também. Eu também indico. Enfim, tem o próprio Felipe Barros em Londrina também, para quem quer indicação. Mas a minha candidata de deputada federal, quem faz o negócio, é Bianca Portela. Então, eu tenho feito essa dobradinha com ela, que é do meu partido, né? Até que seria uma questão de infidelidade não apoiar a candidata que é do meu partido. Você citou aí algumas cidades, né? Medianeira, Londrina. Como é que está a tua campanha nas outras cidades? Não só daqui da região, mas pelo Paraná. Está conseguindo levar adiante? Sim, sim. Nós estamos em outras cidades, inclusive, no final de semana, estive em Curitiba, na região metropolitana. Então, nós temos visitado outras cidades da região oeste. Nós temos aí umas 15 cidades. E é uma questão que a gente tem que ter cuidado, porque o deputado estadual, depois que ele é eleito, ele não consegue ficar cuidando de muita cidade. Então, é uma própria mentira, deputado estadual, que vai falar, eu vou visitar todas as cidades do estado do Paraná, porque ele não vai conseguir atuar por todas as cidades do Paraná. A questão do deputado estadual é uma questão também muito municipalista. E é uma questão que a gente quer trazer também, de atuar verdadeiramente nas cidades. Mas, a gente tem abrangido algumas outras cidades pela questão muito do trabalho que a gente tem feito com igrejas. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Então, a gente tem feito um trabalho na minha própria denominação religiosa. Então, a gente tem visitado esse grupo de amigos de outras cidades. Então, eu tenho um grupo de amigos em várias cidades, e a gente acaba visitando eles por causa disso. Só um pouquinho, amor. Pois não. Ainda nessa visão de deputado estadual, você citou um termo interessante, que é essa visão de municipalista. Sim. E eu te pergunto, na tua visão, o deputado, ele deve atuar prioritariamente pensando nos municípios ou com uma visão mais macroestadual? Pensando que um deputado é para o estado inteiro. Sim, é verdade. O deputado para o estado inteiro vai legislar e vai fiscalizar na questão do estado todo. Mas tem questões do municipalismo que precisam ser trazidas. Eu não posso simplesmente só atuar para o Foz do Iguaçu, esquecer Santa Tereza de Itaipu, esquecer Medianeira, esquecer as outras cidades. A gente vai trabalhar em conjunturas no governo do estado, que vai atender a demanda do estado do Paraná todo. Mas nós vamos levar questões que são das cidades. O Foz do Iguaçu tem questões que precisam ser resolvidas. Santa Terezinha tem questões que precisam ser resolvidas. Londrina tem questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, é essa questão que nós vamos levar para a Assembleia Legislativa. Em votações que são amplas, no governo do estado. Questões que são municipalistas, de projetos, nós vamos levar daí. Muito bem, candidato. Fala um pouquinho de política nacional, depois também da nossa política estadual. Oficialmente, o PSC optou pela neutralidade na disputa à presidência. Mas, no Paraná, o PSC está na base de apoio ao presidente Bolsonaro. O senhor concorda com essa posição e apoia Bolsonaro para presidente? Sim, sim. Eu apoio o atual governo, o governo do Bolsonaro, a sua reeleição, porque ele está muito mais próximo dos princípios e valores que eu acredito que o candidato do PT. Então, na verdade, eu sou antipetista. Eu não sou bolsonarista, eu sou antipetista. Então, eu acredito que nessa eleição, que é uma das mais importantes do nosso país, a gente precisa reeleger o governo do Bolsonaro para continuar esse projeto de recuperação econômica e essas pausas que ele tem levado à frente. Acredito que nós vamos ter um retrocesso, principalmente para a Foz do Iguaçu, com a eleição do ex-presidente Lula. Se nós formos analisar a Foz do Iguaçu, o governo do Bolsonaro atuou muito mais. A própria questão da Itaipu, a segunda ponte, perimetral leste, duplicação da Avenida das Cataratas, obras estruturantes que foram feitas no governo do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que nós não podemos retroceder com o governo petista. Então, por isso que eu sigo essa linha, que é do presidente Bolsonaro, e para senador, o Paulo Eduardo Martins também, que é apoiado por ele. E com relação ao governo do Estado, aqui no Paraná, o PSC não lançou o candidato, mas também apoia a reeleição de Ratinho Júnior. Qual a sua visão? Exatamente. Também apoio a reeleição do governador Ratinho Júnior. Vejo uma questão de que não existe um outro candidato, uma terceira via. Então, é Ratinho Júnior ou Requião, que é do PT. Então, muitos paranaenses estão aí em dúvida, porque muitos não querem votar no Ratinho Júnior pela questão da atuação dele durante a pandemia. Mas, acredito que é a melhor opção hoje para o Paraná e também vai ganhar no primeiro turno. Certo. Falando agora um pouco sobre a questão de patrimônio e financiamento de campanha. Também são perguntas aqui, Luciano, que a gente faz para todos os candidatos. Em relação ao patrimônio, a gente sempre dá uma olhada lá no DivulgaCAM, que é a plataforma da Justiça Eleitoral, que tem os dados básicos de todas as candidaturas. Fica novamente a dica aqui para o ouvinte sempre acompanhar as informações por lá. Mas eu percebi que o... e chamar de senhor, mas chamo de você, não sei... Eu chamo de você, eu estou... Que o candidato não declarou patrimônio para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque realmente não tenho nada declarado no meu nome, né? Inclusive, pela própria Receita Federal, está tudo certo. Uma questão que eu sou muito é transparente. Até por ter trabalhado no Poder Judiciário Paraná e ser formado em Direito, é uma questão que eu prezo muito é pela transparência. Inclusive, na eleição de 2020, nós sofremos muito por causa disso. No sentido de... eu estava no banco quase toda semana para fazer todas as coisas tudo certinho. É um sofrimento que pesa, mas que depois a gente sai... assim, aliviado porque nós fizemos as coisas honestamente. E nessa questão de 2022 também. Então, nós estamos aí trabalhando com doações de amigos. Os próprios poucos recursos que a gente tem, a gente tem investido na campanha, não estamos usando o fundão eleitoral. É uma questão aí de princípios que nós temos. Nós não estamos usando o fundão eleitoral. Por isso que eu digo que se fosse no mano a mano com os candidatos que estão recebendo fortunas do dinheiro público, a coisa seria diferente. Então, eu prezo muito por isso. Até pela questão do meu voluntariado. Então, dessa construção de patrimônio, não vou fazer da política a minha construção financeira. Eu vou fazer da minha parte profissional. Só que nesse momento eu tenho me dedicado para a área política e tenho deixado um pouco a minha área profissional. Mas acredito que... Por causa desse período de campanha, obviamente. Mas nós temos aí essa transparência. Acredito que todo político, depois que foi eleito, ele também tem que ser transparente com seus gastos e com seu patrimônio. Luciano, como você falou, não está fazendo uso do fundo eleitoral. A minha pergunta, reforçando uma afirmação sua, mas foi por uma questão de princípio. Se o partido repassasse para você, ou dissesse que iria repassar, você devolveria, não faria uso? Ele poderia até repassar e nós não faríamos uso. Na verdade, o fundão, nessa eleição, ele vem para o candidato de deputado federal. E o deputado federal que faz o repasse para os estaduais. Nós não tivemos nenhuma conversa, nesse sentido, com a Bianca Portela ainda, se ela recebeu quanto que vai repassar para os candidatos de deputado estadual. Nós não temos essa conversa, porque realmente nós não temos interesse, até nessa reta final, de agora usar dinheiro público. Eu percebi também, já na sua prestação parcial de contas, que realmente tem várias doações, não sei se são amigos, mas são de pessoas físicas, várias doações de diferentes valores, mas valores muito próximos entre si. Qual o perfil dessas doações, das pessoas que estão fazendo essas doações? São pessoas próximas, são amigos mesmo, inclusive a gente não tem nenhum familiar ainda que fez nenhuma doação. São amigos mesmo que estão com a gente aí, voluntariamente nos apoiando nessa campanha, porque acreditam que a gente pode fazer um trabalho sério na Assembleia Legislativa, que acreditam que a nossa cidade precisa mesmo de representatividade, e são pessoas que me conhecem. Eu digo que se você quer conhecer alguém, vá lá no local de trabalho dela, pergunte para os seus amigos próximos quem realmente é ela. Então são essas pessoas que estão comigo, são pessoas que têm uma reputação ilibada, e que apostaram, que estão aí investindo na campanha, porque sabem que nós vamos ter aí um retorno muito maior. Não é retorno financeiro, é retorno de representatividade. Qual que é a previsão de arrecadação e de gastos? Nós não temos, sinceramente, uma previsão de arrecadação. Nós queremos fazer um trabalho na rede social, que é o que nós temos arrecadado com material. Nós aí gastamos com santinho mesmo, com perfurite. E é essa questão que vai agora na reta final. Mas eu não tenho ainda uma previsão certa de quanto nós vamos arrecadar até o final. Pelo que eu vi, a parcial estava em 15 mil reais dessas arrecadações de várias pessoas, isso? Eu confesso para você que, sinceramente, eu não lembro o valor agora, porque foi a contadora que resolveu esse problema. Não, mas eu acho que era isso. 15 mil, dentro daquilo que a gente conversou já em outras entrevistas aqui, né? Você caminhando para a nossa reta final. Mas, como você disse, tem candidaturas com 700 mil, 800 mil de fundo eleitoral, né? No teu caso, é um valor bem menor e arrecadado a partir de contribuições, de doações de pessoas que acreditam na tua candidatura. Luciano, chegando para a nossa reta final aqui, temos quase três minutos, dois minutos e meio para as tuas considerações finais. Eu quero agradecer o auxílio Alexandre e isso citou uma questão do valor. Eu já ouvi durante essa caminhada de que quem não tem meio milhão para gastar numa campanha para deputado estadual, na verdade, nem deveria sair candidato. Isso é um escarno, isso é uma vergonha a gente ouvir isso, porque traz a questão financeira de que só quem pode ser candidato nesse país é quem tem dinheiro. Isso tem que acabar. As pessoas que realmente querem trabalhar, querem ser funcionário público, não podem ficar pensando que só quem tem dinheiro pode ocupar esses espaços. A juventude precisa ocupar esses espaços, que são também da política, porque nós não somos só o futuro, nós somos o presente também do nosso país. E eu penso de que eu não vou desistir. Se não acontecer agora, nós vamos batalhar para lá, para frente, para a gente conseguir ocupar esses espaços para representar de verdade a nossa cidade, a nossa região. A política não é feita para as pessoas, ela é feita com as pessoas. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa sociedade, que tudo que a gente faz envolve política. A gente ir na padaria comprar um pão envolve política. A gente vir aqui de carro abastecer envolve política. Então, a gente precisa colocar pessoas que sejam realmente preocupadas em melhorar a vida das nossas pessoas, em melhorar a vida da nossa cidade, na questão da geração de emprego, na questão da saúde pública, na questão da segurança, na questão da educação. Eu estudei a vida toda em escola pública. A faculdade que eu fiz particular, mas eu estudei sempre em escola pública. E os nossos colégios estaduais estão deteriorados. A questão da infraestrutura, isso é vergonhoso, isso é triste hoje você visitar um colégio estadual e estar naquela situação. Então, nós precisamos trabalhar isso. Isso que me anima em estar na política, em querer melhorar a vida das pessoas, em querer deixar um legado e não uma herança. Tá certo. Tem mais 30 segundos aí. Então, eu quero pedir o voto para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que não nos conhece, visite as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Nós estamos lá também no Twitter. Então, nos acompanhe. Luciano Lima, 20220 para deputado estadual. E vou pedir voto também para a Bianca Portela, nossa candidata a deputada federal. E também para o nosso senador, o Paulo Eduardo Martins, que eu acredito que vai fazer um excelente trabalho no Senado da República. Luciano, mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista, por sua participação aqui no 2 em 1. E desejamos, em nome da Rádio Clube, do Porto Águia do Esforço, sucesso na tua caminhada nessa reta final. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Sucesso, candidato, nessa caminhada. Conversamos hoje com Luciano Lima, caçula de três filhos, filho de um despachante de trânsito e dona de casa. Nasceu no dia 17 de março de 1994, na antiga Santa Casa de Foz do Iguaçu. Formado em Direito pela Faculdade de Foz do Iguaçu, em 2017, após graduado em Direito Processual Penal, Prática Penal e Direito Digital. Além disso, é voluntário por vocação, trabalhando anos gratuitamente pela Justiça de Foz do Iguaçu. Amanhã, mais uma rodada de entrevistados será Valentina Rocha, candidata a deputada federal pelo PT, em mais um 2 em 1, aqui na parceria da Rádio Clube e portal H2Foz.